Eu vou abrir esse seminário dizendo que é um tema de extrema importância, essa questão da inovação. Vocês sabem que os adolescentes lançam a moda, eles inventam tudo, eles estão sempre querendo mudar as coisas, e a maioria dos pais, dos líderes, dos pastores já se acostumaram com isso. Você tem aí um adolescente, um jovem, eles sabem que eles estão sempre inventando alguma coisa, nunca querem fazer nada do jeito que foi feito. Eles sempre têm que mudar, sempre têm que inovar. E essa inovação ainda é mais importante nesse momento onde a gente acelera. A tecnologia vai tão rápida que até os bambambãs da teologia ficam assustados. Vocês ouviram aí que o Elon Musk chamou um conselho das empresas que estavam ou que estão trabalhando com inteligência artificial para ver se seguram um pouco os lançamentos, os avanços na área da inteligência artificial, porque a sociedade não está pronta para o grau de inovação que a inteligência artificial produz. Basicamente, a gente tem até o ano 2000, então, quem estava usando a internet já até o ano 2000, 1990 e alguma coisa até o ano 2000, então, nós temos o que a gente chama de web.1. Web.1, basicamente, é um monte de apostila, de textos, de coisas para você ler. O máximo de interação que você tem ali é o e-mail. Então, isso é o web.1. Você liga, o molda e faz aquele monte de barulho, você lê o que você precisa e fecha e vai fazer outras coisas. Isso é o web.1. Depois, você tem o web.2, ou 2.0. Essa web.2 já vem com as redes sociais, o Orkut, naquela época, o Facebook. E você começa agora a conversar com as pessoas, trocar ideia. Então, você tem a web 2.0, uma web que facilita as conversas, facilita a troca de mensagens. Então, você tem aí a web 2.0, um pouquinho mais de interação, um pouco mais de uso. Já é uma web que você precisa dela várias vezes. Você ainda não acha Wi-Fi em todo lugar, mas você está sempre procurando um lugarzinho que você pode se conectar para checar as suas mensagens, para mandar mensagens e para trocar ideias. E, obviamente, continuam aí os sites, as brochures. Os sites agora são um pouquinho mais interativos, têm um pouco mais de interatividade, um pouco mais de atendimento. E, finalmente, a partir de 2010, a gente começa com a web 3.0. Essa web é uma web onde você vive dentro dela. Você não pode mais ter perda de conexão. Tudo o que você faz, você faz dentro da web. Então, eu mesmo tenho... Para a minha idade, sou um pouco atípico. Ou seja, sou um hard user de internet. Normalmente, eu uso internet entre 12 a 14 horas por dia. E tudo, absolutamente tudo o que eu faço é utilizando a internet. Ou seja, não dá para fazer nada sem internet. Normalmente, tenho pelo menos três opções de rede, porque, se uma falhar, eu tenho a outra. Se a outra falhar, eu tenho a outra. Então, tudo, basicamente, que eu faço é com a internet. E, dentro da web 3.0, você tem, então, a inteligência artificial. A inteligência artificial tem uma funcionalidade extremamente ampla. Ela está inserida no nosso contexto. Principalmente, a inteligência artificial de chats, ela, basicamente, é você conversar com o computador acerca de todos os assuntos. E tem um computador inteligente que dá opinião e tal. Por exemplo, eu escrevo um texto, um ensaio. Eu mostro ele para a inteligência artificial para ela me dar a opinião. O que ela acha do texto? Está bom? Está bem argumentado? Ela vai dizer, está legal isso aqui, assim, assim, assim. Você podia modificar aquilo, modificar isso. E eu já treinei meu algoritmo. Então, meu algoritmo é supercrente. Então, ele realmente dá umas opiniões do espírito, assim. Fala, você podia ter citado tal texto em vez desse e tal. Ou seja, é um trabalho contínuo que ajuda na redação, ajuda nas ideias, ajuda em tudo. Então, o programa de hoje, por exemplo, eu criei o programa, depois falei para a inteligência artificial. O que você acha disso? Você acha que os pais, os líderes vão se interessar por isso e tal? Você podia modificar isso, melhorar aquilo. Ou seja, a internet hoje te ajuda em absolutamente tudo. Além disso, eu gosto muito de design gráfico. Então, tem inteligência artificial para criar imagens, para criar, enfim, toda essa parte gráfica. Eu tenho inteligência artificial para fazer cálculos de análise de texto e tudo mais. Então, isso é a Web 3.0. Eu estou dando todos esses exemplos para mostrar para você que, se os adolescentes sempre foram afeitos à inovação, agora que tem inovação todo dia, toda hora tem alguma coisa nova, todo momento tem algo novo, como é que isso afeta essa busca por inovação, essa busca por novidades? De que maneira isso afeta? E talvez, enquanto você está aqui ouvindo falar sobre inovação, sobre novidades, mas aonde que isso é um problema? De que maneira isso pode ser algo problemático? Por que isso é um desafio para pastores, para líderes, para pais, essa questão da busca pela inovação? É um problema. Creio, é um problema. A inovação é responsável, ou ela pode ajudar muito na vida cristã dos nossos adolescentes, ou ela pode bagunçar completamente isso. E é por isso que nós estamos tratando disso, essa vontade de querer coisas novas, o conflito que isso causa com os adultos que são mais conservadores, e de que maneira é que a gente faz com que a vontade de inovação não destrua a fé dos adolescentes, pelo contrário, os ajude na sua fé. Muito bem. Deixa eu só mudar de leitor aqui. Pronto. Ok. Vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre a questão neurológica, que ela é a principal responsável por essa fome de inovação dos adolescentes. Nós vamos ter, acho que mais uns 15 minutos de exposição. Então, o pessoal que está muito torto na cadeira, enquanto você não está discutindo com os outros, conversando com os outros, você pode virar um pouquinho mais para cá, se isso te ajudar. Mas vamos lá. Nosso cérebro, ele tem uma área dele que é chamada de sistema de recompensa, o sistema de satisfação do cérebro. Se você imaginar o cérebro, ele é mais ou menos como uma cúpula, e no meio dele, embaixo, por baixo dele, tem uma coisa que é chamada de núcleo acumbente. Há várias estruturas no núcleo acumbente, e uma delas é a dos sensores de satisfação. Esses sensores ficam ali, espertinhos ali, esperando cair neles a dopamina. Então, essa substância, quando cai no sensor, ela é uma mensagem para você se sentir bem, para você se sentir feliz, para ter aquele sentimento de prazer, de satisfação. O que acontece com o adolescente? Desde o início da puberdade, existe o que a gente chama no cérebro de poda. O cérebro vai ser podado. Tudo aquilo que não foi usado, todas aquelas sinapses, aquelas estruturas que não foram usadas durante a infância, que não foram estimuladas durante a infância, vão começar a ser cortadas. E, dentro disso, a sensibilidade para a dopamina também é cortada no adolescente. Então, o adolescente tem muito menos sensibilidade para a dopamina do que as crianças têm. A criança, ela se encanta com qualquer coisa. Você dá uma tampinha de garrafa, ela se diverte com aquilo. Adolescente, não. Então, é difícil fazer com que o adolescente se interesse por alguma coisa. Normalmente, custa caro. Normalmente, é difícil, é raro. Então, você tem que lidar com... Dar uma coisa para o adolescente, achando que ele vai gostar, ele faz aquela cara assim. Então, o adolescente é difícil de ele se encantar, de ele se interessar com as coisas. Por quê? Porque ele tem menor sensibilidade à dopamina. Mas não somente isso. Como o adolescente tem uma vida muito estressada, os adultos acham que eles é que têm a vida estressada, os adolescentes têm uma vida muito mais estressada, porque você não lembra do que significa ter que manobrar oito professores, dez professores ao mesmo tempo, mais os colegas, mais provas, exames, etc. Então, o adolescente tem uma vida bastante estressada. E esse estresse diminui a liberação de dopamina no organismo, ou seja, diminui a produção de dopamina. Então, o adolescente tanto tem menor sensibilidade à dopamina, como ele também tem menos produção de dopamina. E isso faz com que o adolescente viva muito insatisfeito. Agora, tem um segredo para conseguir prazer, satisfação. Quando você sobe bastante o nível de adrenalina, então o corpo se estressa e aí o cérebro manda uma mensagem assim, eu preciso de dopamina aqui. Então, para todo estresse, vai haver uma liberação de dopamina para dar aquela sensação de calma, de prazer, de bem-estar. E uma das formas de fazer isso é com novidade. Toda situação inovadora, toda situação que você nunca foi, que você nunca viu, que você nunca experimentou, ela cria uma excitação, ela cria um frisson, ela cria um ânimo que vai corresponder a uma liberação dessa substância que vai trazer a sensação de prazer, que vai trazer. Então, novidade, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é inesperado, tudo aquilo que é... Nem que seja tomar um susto, nem que seja... Todas essas coisas, nem que seja pular de body jumping, nem que seja fazer uma coisa louca, isso vai subir a sua adrenalina e, com isso, o cérebro vai dizer que precisa de agora urgente, que é de a reserva de emergência de dopamina. E vai injetar, então, uma quantidade de dopamina e o adolescente vai se sentir alegre, vai se sentir feliz, vai se sentir realizado por ter feito aquilo. Então, esse sistema carente de satisfação é um sistema que provoca essa busca constante por algo novo. Repetir coisas que as crianças amam, que elas se divertem assistindo o mesmo filme, ouvindo a mesma história, porque elas têm um excesso de sensores de prazer e um excesso de produção de substâncias que vão causar essa sensação de prazer. Então, qualquer coisa se diverte. O adolescente tem uma carência nesse sistema, tem um sistema carente. Ele precisa de algo diferente, de algo novo. Se ele repete alguma coisa, isso já não produz nele mais aquele mesmo interesse, aquele mesmo prazer, aquela mesma vontade. Então, há um clamor, uma vontade por coisas novas. Um desejo por novidade, um desejo por coisas que eu ainda não experimentei, que ainda não foram experimentadas, que ainda não se passou, que ainda não se recebeu. E esse é um sistema que justamente vai produzir essa fome, essa compulsão de novidade. Então, deixe-me falar sobre três aspectos na vida geral do adolescente onde essa inovação é boa. Primeiro, é o estímulo à aprendizagem e à criatividade. Ou seja, um adolescente que tem fome de coisas novas, ele vai aprender novas coisas, ele também vai criar coisas novas para ele mesmo, para os colegas deles. Então, há um valor nisso, um pró aqui, para essa fome de inovação. O estímulo, a aprendizagem e a criatividade. O segundo aspecto que eu selecionei aqui é a adaptação e a flexibilidade. Um adolescente nunca está, o jovem nunca está no mesmo lugar, na mesma coisa, do mesmo jeito, então, o que acontece? Ele está sempre experimentando alguma coisa nova, uma situação nova, e isso faz com que ele aprenda a ser flexível, ele aprenda a ser adaptativo, isso exercita a flexibilidade dele. Nós que vamos ficando menos inovadores, apesar de que eu faço 60 anos no mês que vem, e recentemente um amigo nos Estados Unidos me perguntou, Bernardo, o que você tem mais medo em relação ao envelhecimento? Ele disse, eu medo de perder a minha capacidade de inovação, porque eu sempre fui muito inovador, na área da misiologia, no ministério, na criação de produtos, de design e tudo mais. Eu tenho medo de perder essa capacidade de inovação que eu acostumei com ela. Então, eu me esforço para me manter inovador. E eu gosto de competir nesse sentido com os adolescentes. Acho muito legal quando eu pergunto para os adolescentes se eles já estão usando determinado aplicativo. Recentemente, agora, eu peguei na nossa escola, falei, quem aqui usa a inteligência artificial numa base diária, cotidiana, dentro do seu. A maioria não usa porque os professores proíbem. O professor adulto tem horror de inteligência artificial. Vai que ele está usando inteligência artificial para fazer prova, para fazer trabalho. E é interessante que, fora eu mesmo, tinha ali uns três ou quatro adolescentes entre 120 que estavam já usando inteligência artificial numa base cotidiana, diária. Esse é um problema para nós que vamos nos tornando mais conservadores como adultos porque a gente vai se tornando menos flexível, menos adaptativo. Se agora aquele restaurante você acostumava a almoçar toda a quarta fechou, agora você tem que achar outro. Isso dá um dá um desprazer tão grande, né? Você tem que começar tudo de novo, já estava tudo tão certo, né? Por que foi mexer? Então, nós, como adultos, vamos nos tornando muito quem mexeu no meu queijo, né? Ou seja, por que as coisas mudaram? E o adolescente, não. como ele está sempre buscando inovação, ele tende a ser mais adaptativo e mais flexível em relação às situações. Terceiro pró é o desenvolvimento de habilidades sociais. Ou seja, o adolescente, uma das inovações é nos relacionamentos, conhecer pessoas novas, conhecer lugares novos, estar com gente diferente, gente nova, a gente vai ficando velho, já não gosta muito disso, mas o adolescente ama isso. Então, ele desenvolve melhores habilidades sociais e consegue se articular melhor entre as pessoas. Os contras sobre essa compulsão para a inovação. O primeiro contra é a dificuldade de concentração e comprometimento. Então, quem aqui conhece um adolescente com dificuldade de concentração? Hoje em dia, quase todo mundo tem, como é que a gente chama? transtorno de déficit de atenção. Então, muitas vezes, esses dias, estava lendo um dos vários teóricos que são contra esse diagnóstico de TDA, e ele estava justamente dizendo que nós estamos diagnosticando como transtorno coisas que são normais da idade. adolescente, né? Então, às vezes, conseguir manter a atenção de um adolescente para alguma coisa, o comprometimento dele com alguma coisa é difícil, porque ele está sempre buscando algo novo, faz parte da idade dele. Segundo, contra aqui, são comportamentos de risco. E isso é bravo. O adolescente está experimentando e, às vezes, não fala para os pais que é um negócio novo, não conversa sobre isso com a família e termina colocando a própria vida em risco, termina colocando a vida até dos colegas em risco na tentativa de ir no lugar onde nunca foi, de fazer uma atividade que nunca fez, de ultrapassar uma barreira e experimentar algo novo. Então, comportamentos de risco são um problema nessa busca por inovação. E a insatisfação crônica, a Bíblia fala tanto de nós termos um coração grato, agradecido, de nós estarmos contentes e o adolescente tem dificuldade de estar contente, tem dificuldade de ser agradecido justamente porque ele está sempre querendo algo que ele não tem, sempre querendo algo que não lhe pertence, sempre querendo algo que não foi planejado para ele ainda, que não foi planejado para ele naquele determinado momento. Então, essa busca pela inovação traz aqui esse problema de uma insatisfação crônica que às vezes prejudica a Zé dos relacionamentos com os pais, com a liderança e cria alguns conflitos por causa dessa insatisfação. Nada está bom, nada está legal, nada está interessante. e aí vamos pensar no adolescente cristão agora exclusivamente. Um pró e um contra para o adolescente cristão. O pró é a renovação e o crescimento espiritual. A gente vive falando de avivamento, da busca de mais do Espírito, de coisas novas da parte de Deus, de novas experiências com o Senhor e o adolescente é mestre nisso. O adolescente está sempre pronto a algo novo, a algo especial da parte de Deus. Então, essa busca por renovação, por crescimento espiritual, essa vontade de inovação pode ajudar nisso. Então, meus alunos mesmo da nossa escola de liderança, eles, quando começam a perceber novas ferramentas, uma nova maneira ou uma maneira que eles não conhecem de fazer teologia, de estudar um texto bíblico, de descobrir. Então, quando eu faço uma exposição do texto bíblico, eu nunca vi isso aqui nesse texto. Gente, isso é maravilhoso, isso é fantástico. Então, você consegue perceber como essa vontade de inovação ajuda nesse crescimento, na busca de novidades, na busca de algo novo da parte de Deus, que talvez a tradição, talvez o costume deixaram passar sem perceber. Mas, por outro lado, a gente tem a falta de aprofundamento e a falta de constância. Então, um adolescente é tipo beijar flor, uma beliscada em cada coisa e vai voando para outra árvore, para outra flor. não é? Então, essa inconstância, essa falta de comprometimento pode ser um problema para o adolescente. Muito bem. Para terminar essa exposição, deixe-me fazer a exposição de um texto bíblico. esse texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 13. Diz assim, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu escolhi esse texto principalmente porque foi o texto da minha adolescência, ou seja, enquanto era adolescente, esse versículo Tudo posso naquele que me fortalece me deu, foi um consolo para mim em muitas situações, principalmente porque eu era o único aluno, o único estudante da minha escola, naqueles anos do ensino fundamental, o número de evangélicos era muito menor do que hoje, então eu não conheci outro aluno evangélico até, acho que talvez, quando entrei no segundo grau, não conhecia nenhum outro aluno evangélico, então eu sofri muito bullying por ser evangélico e tudo posso naquele que me fortalece me ajudou bastante, eu posso enfrentar isso, eu posso superar isso, mas esse texto ele fala de duas coisas que a gente discutiu aqui, de um lado adaptabilidade, Paulo está dizendo, eu posso todas as coisas, eu consigo enfrentar tudo, eu posso ter muito, posso ter pouco, posso enfrentar, eu posso enfrentar todas essas situações, então a adaptabilidade, a flexibilidade é muito importante para a vida cristã, e essa adaptabilidade, essa flexibilidade, a gente já viu que é um privilégio dos adolescentes, eles se adaptam, eles se viram, eles se ajustam a novas situações, a novas realidades, com muito mais facilidade que o adulto, o adulto esbraveja, fica nervoso, ah, se é uma injustiça, eu vou chamar o advogado, eu vou me queixar ao padre, ao papa, não sei o que, não, crente não tem padre nem papa, então vou me queixar ao pastor, ao bispo, há essa dificuldade de flexibilidade e adaptação que entre os adultos, que os adolescentes têm de sobra, porém o texto também fala de estar contente, e essa é a dificuldade do adolescente, ficar contente com o que eu tenho, não viver de uma maneira insatisfeita, irritadiça, nervosa, iracunda, não é? Por sentir falta de algo que eu gostaria, de algo que eu queria, de algo novo que eu não tenho. O Paulo tanto tinha adaptabilidade como ele também tinha contentamento. Esse contentamento nós temos praticado na nossa missão e com os nossos alunos, temos praticado isso como uma disciplina espiritual, conseguir ficar contente, grato e contente, alegre e contente com todas as coisas que nós temos. E alguém vai dizer assim, ah, mas espera aí, mas se a pessoa ficar muito contente ela não progride, né? Progride, porque nosso progresso não está ligado à ambição, nosso progresso está ligado à vontade de Deus que é muito maior do que nós podemos pedir ou imaginar. Deus tem planos para nós muito mais excelentes do que nós temos, então nós não precisamos de ambição, crente não precisa de ambição. Ah, se você for uma pessoa muito contente você não vai ter ambição. Ótimo, ótimo. A cobice é uma obra da carne, eu não preciso querer aquilo que o senhor não me deu, eu não preciso desejar aquilo que não é meu. Eu posso simplesmente dizer, senhor, cumpre em mim a tua vontade, que a vontade dele já é mais alta, maior, melhor do que eu consigo pensar, do que eu consigo imaginar. O progresso do cristal não é feito de ambição, é feito de submissão à vontade de Deus. Portanto, o contentamento é de extrema importância para nós. E, infelizmente, o adolescente não é uma pessoa muito capaz de ficar contente. Ele vai ter dificuldades em lidar com o contentamento justamente por causa dessa insatisfação, justamente por causa dessa vontade, desse desejo por coisas novas, essa fúria em torno ou em volta de conseguir experimentar coisas novas e ter novas experiências. Ok? Ok?